Música Sonhar não custa nada, ou quase nada Vamos recordar assim Eu vejo a lua no céu, a baqueque vai surgir De verde branco, destilado aqui Eu vejo a lua no céu, a baqueque vai surgir De verde branco, destilado aqui Sonhar não custa nada, ou quase nada Eu vejo o rosto, eu vejo a lua no céu Eu vejo a lua no céu, a baqueque vai surgir Para ele cada um, a gente se exige A sua mente do agar, não custa nada Não custa nada da sonhar Minha saída não está sem direito Onde não é mais de um dia, eu vejo o rosto Eu vejo o rosto, eu vejo o rosto A lua no céu, a lua no céu, a lua no céu A lua no céu, a lua no céu, a lua no céu Estrela, estrela de luz, vive com luz Estrela que me faz sonhar Estrela de luz, vive com luz Estrela que me faz sonhar Vai amor, a lua no céu, a lua no céu Você pega pra sonhar E eu sou a lua no céu A lua no céu, a lua no céu Já não sei a boca, a lua no céu A lua no céu, a lua no céu É lua no céu, é lua no céu E me quer ver Ele é o seu celular, aquele jazer Amor, eu vou te anoitecer Períro sensual, aquele de prazer Amor, eu vou te anoitecer Eu moro em que, eu vejo a lua no céu A lua no céu, a lua no céu Que eu vejo de lá no céu Eu vejo a lua no céu A lua no céu, a lua no céu Que eu vejo de lá no céu Ai sonhar, sonhar Não sei a boca, a lua no céu O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sonhar não custa nada 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 Sonhar não custa nada